Você se apaixonou por ficantes, gostaria de transformar seu relacionamento em um relacionamento saudável, sério e primeira coisa tem que saber que é possível, mas não é fácil e a maioria das coisas que você faz de maneira natural, instintiva, não vão funcionar então escuta bem esse vídeo que eu vou te explicar qual é a estratégia para transformar um ficante é um namoro, é um namoro sério, um namoro que vai funcionar para quem não me conhece, eu sou Florian, sou cotinha relacionamento, sou cotinha neurociência na realidade eu ajudo pessoas a entender comportamentos humanos, se entender e criar estratégias para conseguir os objetivos então, aqui no Brasil eu trabalho para as mulheres, tem um canal, esse canal é o Segredo dos Homens que você tem que seguir, onde eu vou te ajudar a ter uma vida amorosa, saudável vou te ajudar a fazer com o cara que você quer, porque eu sei que você tem um cara na cabeça esse cara, você vai fazer ele se apaixonar, vocês vão criar um relacionamento com muita cumplicidade muito saudável e muita maturidade tudo isso assistindo meus vídeos, mas se você quer hoje entender como funcionar a mente de um cara qual é a diferença entre um homem e uma mulher, como que os homens se apaixonam como você pode entrar na cabeça dele e fazer ele se apaixonar para você você pode também assistir um vídeo exclusivo que não está no Youtube, que não está no Instagram que está lá embaixo, um link, só te pedir a seu e-mail para receber esse vídeo e vou te mostrar que tem um método muito fácil, muito fácil para hoje poder começar a sua conquista do cara que você quer e não importa quem é esse cara, você vai conseguir então você pode clicar lá embaixo então, você estava lá com um ficante, esse ficante é um ficante que você gosta muito e você gostaria de transformar esse relacionamento em um relacionamento saudável só o quê? se tem muito tempo que esse cara é seu ficante ele está confortável nessa situação ele está sabendo que você gostaria de ter mais porque ele não é estúpido senão você não gostaria dele então ele é inteligente ele já viu os sinais que você está mandando pode até que você está cobrando isso ele não quer ou ele está te ignorando ou ele não está tomando essa situação a sério só o quê? que ele está continuando a ser um ficante então ele gosta de você já tem uma conexão já tem um vínculo entre vocês dois tem que entender que se o cara está continuando a te ligar está continuando a ficar com você é que ele também gosta de passar momentos com você mas você precisa se perguntar qual é o tipo de momentos que vocês passam? são só momentos no motel são momentos numa casa só para sexo não tem nada de outro tipo de criação isso já é um pouco um problema então vamos lá vou te dar uma estratégia primeiro vou te falar o que não funciona e nunca vai funcionar mas antes disso vamos analisar um pouco a situação isso que eu faço no coaching eu preciso analisar a sua situação entender onde você está para criar uma estratégia porque todos os casos tem uma estratégia específica então se hoje o cara só está te ligando no fim de semana na sexta só quando ele quer te ver mas não tem conversa você vai precisar criar um pouco dessa conversa e assim tem que lembrar se você assiste ao canal tem muito tempo tem que lembrar que homens não querem relacionamento não precisam de relacionamento está muito confortável para ele e se hoje ele não te pediu em namoro é porque ele não viu ainda que você é a mulher da vida dele e como não é o que que o homem está procurando vamos ter que forçar ele a pensar assim como? é uma questão de tempo vai demorar e uma questão de uma estratégia que se chama um puro e puxem então puro puxem puro vamos ter que usar isso e isso eu vou te explicar primeiro o que nunca vai funcionar falar de relacionamento com o ficante nunca vai funcionar ele sabe que já funciona ele sabe que cada vez que ele te liga você está disponível então ele não quer ter conversa de relacionamento com você senão ele já teria entrando dentro de um relacionamento com você então se você começa a criar problemas para ele a criar tensão e obrigar ele a se perguntar como seria um relacionamento com você não vai funcionar pior se você começar a cobrar falando que ah tipo ultimatome se você não namorar comigo nunca mais no TV não vai funcionar porque como ele não está pronto e que ele tem certeza hoje que ele não quer estar num namoro com você senão ele teria pedido não vai funcionar você vai perder ele com certeza se você faz um ultimatome então você controla brasileira você controla porque eu sei que você vai explodir mas tem solução espera estou te explicando o que não funciona não funciona também ciúmes cobrar ciúmes ou mais se vai mostrar que se está ciumento ou menos ele vai querer entrar dentro do relacionamento por quê? porque ele ainda não está pronto para mudar ele não quer nenhum relacionamento então ele é livre é as regras do ficante você aceitou as regras desde o início dessa situação então agora você quer outra coisa então vamos criar essa outra coisa como? por que que você por que que ele não quer de você como namorada? porque a situação é confortável para ele é que vocês ainda não têm conexão suficiente para ele pensar que você pode ser outra coisa dentro da vida dele dele desculpa então você vai precisar ter essa técnica de impure e puxa impure e puxa como? primeiro você vai ter que tomar um pouco de distância se você continua a ver ele só para fazer sexo nunca vai funcionar então você vai ter que dar mais tempo entre os encontros de sexo é assim se o cara tem tudo o que ele quer com você você não é uma pessoa interessante você é só uma coisa um produto que ele vai consumir você agora vai espacear os encontros e vai começar a criar mais cumplicidade mais conversa sobre outros assuntos porque na realidade se você quer um namoro vai ser muito mais do que sexo então você vai ter que começar quando você encontra ele primeiro você tem que imaginar como que eu posso fazer esse encontro diferente como que eu posso fazer ele me imaginar mais como a mulher do sono dele o que ele gosta de primeiro ele vai querer um desafio ele vai querer um desafio ele vai querer que você seja um pouco mais difícil se você é muito fácil você ainda é um produto que vai consumir então você vai não estou falando que você está impossível inacessível mas você é um pouco mais difícil e quando você está com ele você vai falar olha eu tenho vontade de conversar eu tenho que conhecer mais então vocês vão conversar mais fazer as coisas que vocês gostam de fazer junto mas você tem que saber o que ele gosta de fazer e pouco a pouco você vai se transformar como uma pessoa importante na vida dele você vai ter que entrar dentro do circulo de amigo dele mas se você ainda está ficante só ficante que ele te veja só para transar é complicado então você precisa criar mais cumplicidade mais conversa seja menos disponível quando você está com ele você tem que ser uma mulher inesquecível eu tenho muitos conselhos no instagram para isso inesquecível você precisa mostrar também que você tem sonhos porque um homem para namorar ele quer namorar uma mulher excepcionada ele quer namorar uma mulher que tenha a mesma visão que ele então se vocês não conversam ele não vai perceber e você tem que ter uma vida diferente dele então você vai criar toda essa coisa você tem que ir atrás dos seus sonhos você tem que ir atrás dos seus objetivos você precisa mostrar que você não precisa dele e que você está gostando de estar com ele ele tem que ver isso então você tem que conversar você também vai fazer uma mudança completa na sua vida como você vai mudar sua foto de instagram você vai mudar suas fotos sua foto de perfil você vai tirar fotos de eventos muito bacanas que você vai fazer curso de cozinha pulando de paraquedos mais piscina viagem gastronomia lifestyle você muda isso ela está mudando muito ela é muito interessante o que está mudando na vida será que ela é um contra um outro cara cuidado o que eu acabo de falar é que ele tem que imaginar mas não precisa ser uma verdade e não vai criar um ciúme eu não falei de você colocar fotos com outros homens eu falei ele gostaria de estar na sua vida sua vida tem que ser interessante para que ele que está dentro da sua vida então você vai estar um pouco mais distante menos acessível e você vai ter uma vida bacana uma vida mais rica rica não só de dinheiro mas rica de experiências então ele fala o que está mudando na vida dela ele vai te ligar vai te mandar mensagem eu gostei dessa foto eu gosto dessa roupa eu gosto desse novo cabelo eu gosto desse novo batom você está se maquiando muito mais ele vai se imaginar mas seria muito bom que essa mulher seja minha esposa eu gostaria que essa mulher seja minha namorada porque o homem precisa ser muito orgulhoso de uma mulher para apresentar para os amigos então depois ele vai te apresentar para os amigos e cada momento com ele deve ser um momento muito bom muito bom muito você não pode mostrar que você está estressado que você quer mudar cada vez que você vai encontrar ele por isso que você tem mais distância porque tem que ser um momento louco louco de prazer louco de risas você tem que rir muito vocês tem que transar de maneira diferente vocês tem que comer coisas melhor vocês tem que fazer coisas diferentes vocês tem que ter conversas muito top porque se ele quer namorar com você ele vai querer ter essas conversas todos os dias com você e você tem que cuidar um pouco mais dele o homem gosta disso você sabia então você precisa ser diferente e se ele tem outras mulheres classificando você precisa ser a única a especial e como você está pouco a pouco mostrando que se não muda porque você pode falar tem que mostrar que não no momento mas nas conversas você precisa falar olha eu não sei é uma situação que eu gostava muito com você mas você não vai falar que você está apaixonada para ele mas você vai falar ora isso é uma situação que eu gostaria de mudar eu não quero ficar bloqueado nessa situação na minha vida inteira então estou pensando estou pensando o que eu posso fazer não faz o ultimatoma você tem o direito de conversar com ele o que você acha como você pensa você gosta dessa situação conversa conversa é muito importante conversa e atitude porque se você falar eu não estou muito confortável mas você está continuando a correr atrás dele a mostrar que você está 100% disponível as atitudes não vão com a sua conversa então ele vai seguir as atitudes normalmente as pessoas não escutam principalmente o homem não escuta ele veja só a sua atitude você pode falar que você não gosta de ver a ele mas você está todos os dias na cama dele não me gosta está perfeito para mim não me gostar sim também você não pode colocar a pressão nele dos seus sentimentos não falar eu não sou feliz com você porque eu gostaria de outra coisa mas então seja feliz com outra pessoa porque ele não está pronto paciência seja menos disponível tenha uma vida bem completa para que ele dança faz ele o que que trabalha o que que faz o homem se apaixonar na cabeça dele então se você está presente antes de mais ele sabe que ele não vai ter perdido então você tem que desaparecer um pouco da vista dele do toco dele para estar mais na mente dele o que que ela está fazendo porque que ela está mudando e cara essa mulher realmente excepcional eu quero estar com ela tá bom então agora não é isso se você tem perguntas colocar aqui no comentário vai me ajudar muito porque o youtube gosta muito de comentários então se você gosta desse vídeo me deixa um comentário segue o canal se você não ainda não está seguindo o canal vou ver mais que te ajudar e eu te vejo ah e vai lá embaixo lá sabe o que você vai entender muito como funcionam os homens você nunca teve curso como seduzir um homem você ainda não sabe como funciona o homem o homem funciona de uma maneira completamente diferente de uma mulher para se apaixonar é muito fácil o homem é burro muito fácil de fazer ele se apaixonar então vai lá embaixo olha o vídeo do meu lado te desejo muita felicidade eu espero que você vai resolver essa solução é possível sim mas você tem que mudar e controlar suas emoções e ser mais estratégica estratégica beijo até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.